Bem-vindo ao Diplomacia Nerd, eu sou o Mustang. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês as minhas aquisições que eu peguei nos meses de fevereiro e março. Foram dois meses que eu fiquei longe do YouTube, mas eu estava presente no Instagram. Se depois quiser ver a resenha, passa por lá. E não foi muita coisa. Eu selecionei o que eu achei importante. Não quis me entupir de coisas e ficar lotado aqui a minha pilha. Então eu falei assim, vou comprar razoavelmente e durante os meses vou pegando algumas coisas que estão faltando na coleção. Mas isso daqui pra mim foi bem essencial. Acabei lendo algumas coisas, outras ficaram na pilha de leitura e por aí vai. Vocês conhecem como é que é pilha de leitura, né? A gente nunca coloca um quadrinho à frente, a não ser que você esteja muito afim de ver aquele quadrinho. Aconteceu comigo. Então eu vou falar aqui pra vocês de tudo que eu peguei nesses meses aí. Vou começar aqui com o material da Panini, que o pessoal tinha pego isso aqui bem quando saiu. Eu peguei há uns dias atrás aí. Esse aqui, ó. Soldado Desconhecido. Tô terminando de ler ele. Eu só achei ruim a Panini não ter melhorado a qualidade das cores e, sei lá, parece que pra mim foi um Xerx daquela época que tiraram e colocaram aqui dentro. Melhorar só papel, a capa. Porque eu já tive esse quadrinho. Mas sei lá. Eu tô gostando da história. Tô gostando bastante. Mas eu tô gostando do acabamento dela e como que ela ficou, né? Eu recebi ontem do Thiago Alssos Tortos, Os Últimos Dias do Xerife. Esse quadrinho aqui vai narrar os últimos dias do pai dele. E é uma história comovente, todo mundo falou. E eu estava louco pra pegar esse quadrinho. E... Deixa eu mostrar aqui por dentro como é que ele é um pouquinho, ó. Pra vocês. Eu não consegui patrocinar na época e nem financiar porque estava longe e por aí vai, né? Então, acabei pegando... É... Agora. Vamos falar que é aquisição ainda de março, né? Porque eu tinha pedido em março e acabou chegando ontem. Correio sempre ajudando a gente a fazer o quê, né? Aí eu peguei essa lindeza do Pipoca e Nanquim. Que quando eu peguei, foi muito engraçado, quando eu peguei isso aqui esgotou no outro dia. É um quadrinho do Xabotê. É um pedaço de madeiraço. É... É narrativa sobre um banco de praça. Onde todo mundo passa por ele. E vários sentimentos são expostos por aqui, né? Você vai ver também muita pessoa tendo oportunidade, perdendo oportunidade. Ganhando um namorado, ganhando uma namorada. Enfim, tem muita coisa aqui que o Xabotê explorou. E me lembrou muito quem leu Nova York, do Will Eisner. Sabe o que eu estou falando. Me lembrou muito daquilo. E por mais que o quadrinho do Xabotê no Brasil, cara. Por mais que o quadrinho do Xabotê no Brasil. Eu ainda espero que eles tragam a Lone pra cá e Pipoca e Nanquim. Que eu acho que pode ser que traga. Eu peguei esse aqui também, ó. Esse calha massa aqui, ó. Quadrinhos de História Moderna de um Arte Global. Que ele é do Dano Mazuri, do Alexander Donner. Fala sobre quadrinhos aí. Desde o início, quando a gente tentou saber o que era quadrinho. E os caras aqui colocaram tudo. Isso aqui é muito legal, mano. Muito legal. E com certeza já entrou no meu top. Mas eu ainda quero ler. Muito. E aí eu recebi também na... Foi o quê? Foi bem no final de... De março. Eu recebi isso aqui, ó. Escapo, que é do Poupoup, né? Ele vai estar lá no Minuday. Que é dia 11, quinta-feira. Não sei se esse vídeo vai sair na quarta, se vai sair na quinta, mas... Tá aí, né? Quem estiver em São Paulo, vai lá no Minuday. Que o cara vai estar lá autografando. E ainda vê essa belezura aqui, ó. Olha que pôster lindo. Logo, logo vai estar aqui na parede também. Mas o pôster é fantástico. Queria estar lá pra ele assinar meu pôster, mas... Não foi dessa vez. Continuando as minhas aquisições, nesse mês aí, no último de março, eu acabei pegando quatro quadrinhos da Dark Side. E aí a promoção era... Você comprava quatro e o de menor preço saía de graça. Eu acabei pegando o número um, o número dois, de A Menina do Outro Lado. Porque todo mundo falava que é da Nagabi. A Dark Side trouxe aqui numa qualidade incrível. Não tenho o que reclamar. Eu só acho que esse quadrinho deveria ser comprado umas duas ou três edições. Porque a história é bem rapidinha. Você entende, mas ao mesmo tempo não vai entender algumas coisas que possam acontecer. Então eu acho que o suspense vai ficar a partir do número dois. Aqui acabou de uma forma assim, razoável, aceitável. Mas eu acho que depois do dois e do três a história vai dar uma andada assim muito grande e vai se desenvolver bem melhor. E aí, nesse esquema aí, eu também peguei esse aqui, ó. O Shiro. Um quadrinho do Danilo Beirutti, também lançado pela Dark Side. Que vai contar a história de um cara que perdeu a memória durante algo que aconteceu com ele. Que eu não posso falar também aqui agora. Mas eu vou falar certinho com vocês logo, logo. Porque vai ter vídeo sobre esse quadrinho aqui. E quem sabe vídeo sobre Danilo Beirutti, porque o cara merece. E aí, peguei a minha última aquisição da Dark Side. Foi esse aqui, ó. N, do Stephen King. Ele tem duas capas, né. Essa capa de papelão aqui. E essa é a capa verdadeira dele. Deixa eu mostrar pra vocês. Fenomenal, cara. Quadrinho de... Do Alex Malevium, mano. Com o Stephen King. Isso é bonito demais. Não me arrependi em nada. Eu peguei isso aqui e falei... Cara, agora sim estou com quadrinhos de qualidade pra poder ler. E pra terminar nossas aquisições, vai ter um pouquinho de coisa agora. Da Geektopia. Eu peguei isso aqui, ó. É... Amor é Amor. É um quadrinho que deve estar em todas as estantes. Porque ele é lindo demais. E com certeza vocês vão gostar do que tem aqui dentro desse quadrinho. Aí peguei isso aqui, ó. Que todo mundo tava falando, né. Alexada. E eu falei... Cara, agora eu vou ler. O quadrinho é bom. É bom mesmo. Vai sair vídeo depois disso aí. Mas eu quero pegar os outros pra concluir a leitura. E falar um pouquinho mais. Porque ficou aquele suspense. E eu... Caramba, mano. Por que que eu não tenho os outros? Só peguei o número 1. Isso aqui é indicação da Emily, do blog Pop2. Ela falou pra mim tanto. Eu falei... Eu vou ler. Aí quando eu li, eu falei... Caramba, mano. Que quadrinho bonito. Aí peguei Escolhas. Do Gustavo Borges. Também tava... Tava interessado em ver esse material. Acabei pegando, né. Porque o último dele que eu li foi o Petalas. E ficou aquele gostinho de... Quero ver mais histórias do cara. Aí eu peguei esse aqui. Não sabendo muito o que que é. Mas fiquei interessado. Que é o de Volto para o Futuro, né. Aqui são histórias de... Que não saíram em filmes. De outras linhas alternativas. Então eu fiquei curioso. Falei... Vou dar uma olhadinha. Porque é um material que eu acho bacana de ter. Aí esse aqui, ó. Foi a minha surpresa. Eu sempre olhava o Divino nas bancas. Mas eu nunca falava... Ah, esse quadrinho é bom. Quando eu peguei e li. Não parei até terminar. E o quadrinho é bom, cara. É bom mesmo. Vai ter vídeo sobre isso aqui. De outros quadrinhos aqui também que eu já falei. Já tá no Instagram. Se quiser dar uma olhada na resenha, vai lá. Mas vai sair vídeo sobre isso daqui. Com certeza. Dois garotos, entidades, bombas. E dois caras que não sabem onde que eles estão, né. Se meteram numa fria. E aí eu tô assistindo muito American Gods. Aí eu falei. Cara, já peguei American Gods ali na Amazon pra assistir. Então eu peguei esse quadrinho aqui, ó. The Wicked mais The Divine. Adorei. Fala sobre deuses. Deuses aí nos dias atuais. E o que eles andam fazendo. Ficou um gostinho também de uma questão no ar. Uma pergunta solta. E eu tenho que comprar o resto. Vou ter que comprar o resto pra saber o que foi que aconteceu por aqui com os deuses. Que eu fiquei encabulado. Aí a última aquisição aqui é o Lock and Kay. Bem-vindo a Lovecraft. Será que eu falei certo? Lock and Kay. É isso mesmo. Uma história que... Eu cheguei na metade dela, mas ainda não terminei. Porque eu fico lendo vários quadrinhos junto, né. Mas logo, logo eu termino também pra gente falar sobre isso aqui no canal. Então, por hoje, acabou as nossas aquisições. Valeu, gente. Obrigado por vocês terem ficado aqui até o final. Se vocês não são inscritos no canal, quem assistiu esse vídeo não é inscrito, por favor. Se inscreva, curta, compartilhe. Tem um sininho em cima? Clica nele. Que toda vez que sair um vídeo aqui no Diplomacia, vai mandar uma notificação do seu e-mail. E você vai conseguir ver em primeira mão tudo que a gente questionou, jogou aqui. Se tiver alguma promoção, sorteio, vai tudo pra lá. Tá bom? Então, eu fico esperando vocês no próximo vídeo. Com certeza teremos coisas legais, porque eu já separei muita coisa aqui. Não vou sumir, tá? Prometo. Prometo não sumir. Eu sumi, mas fui por uma causa boa. Muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Uma oportunidade gigante. E tive que abraçar. Tá bom? Então a gente vai se falando. Aquele abraço. Fui! Fui!